Oi, gente! Então, hoje eu venho passando com a receita de homo pisos multiplicado, tá? Eu já fiz essa receita há um tempinho, tava lá, postei lá no meu Face. Quando eu paro pra fazer vídeos, então, eu gravo vários vídeos no mesmo dia e vou salvando, né, no meu canal e deixo como privado. Vou liberando aos poucos, tá bom? Então, por isso que eu tô liberando agora. Vou mostrar como que eu fiz. Aqui nesse balde eu tenho 5 litros de água. Eu havia colocado já um pouquinho de corante, só que o celular não gravou. Então, eu coloquei mais um pouquinho só pra mostrar, tá bom? Mas é 5 litros de água e um pouquinho de corante. Agora eu tô acrescentando 300 ml de homo pisos do mercado. Se você não quiser comprar o homo pisos, porque realmente ele é um pouquinho caro, pode usar qualquer outro desinfetante, tá bom? Tô acrescentando 200 ml de homo pisos em gel que eu postei aqui no canal. Se você não quiser fazer, porque tem soda, pode utilizar um detergente comum do mercado. Eu usaria o verde, né, o de limão, mas pode ser o neutro ou qualquer um, tá bom? Mistura bem e aí eu vou acrescentar 100 ml de água oxigenada, tá? Mistura bem. A água oxigenada, ela é bactericida, ela ajuda a desinfetar, é antibacteriana, ajuda a clarear, remover a sujeira. Então, vai deixar o seu homo pisos multiplicado bem potente, tá? Mexe bem pra ficar tudo bem dissolvido, bem incorporado. Eu peguei um pouquinho do próprio homo pisos aqui, que a gente tá multiplicando, e vou dissolver uma colher de bórax. Se você não tiver o bórax, usa a barrilha ou o bicarbonato, tá? Mas o bórax é muito bom pra ajudar a limpar, ajuda a acabar com os insetos, ajuda a retirar o mau cheiro, é clareador, desinfeta, é muito potente. Então, se você tiver, usa ele. Se não tiver, usa a barrilha ou o bicarbonato, tá? Mexe bem pra ficar tudo bem incorporado e tá pronto. Então, a gente multiplicou o homo pisos, né? Nós multiplicamos e ele continua super forte, super potente, tá bom? A primeira pessoa que fez a receita de homo pisos aqui no YouTube foi a nossa amiga Maria Mendonça. Então, quem puder, vai lá no canal dela fazer uma visita, que a receita dela é maravilhosa. Beijos!